Orfalhadas 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 Horrível sangue nas erinas Uma triste desfolhada Orfalhadas 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 As espigas Arrancadas Vinho rei nas nossas eiras Orfalhadas 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 Vinho rei nas nossas A CIDADE NO BRASIL Música Quem acendeu as candeias Foram as certas cornudas Corre o meu sangue nas saíras Toma triste nas cidadas As espigas arranjadas E morrem nas nossas saíras Música A CIDADE NO BRASIL